E agora vamos ao Rio de Janeiro com o deputado Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, muitas vezes nós ouvimos aqui os deputados de esquerda enchendo a boca para falar de democracia. E a democracia se tornou um termo tão prostituído, um termo vazio, porque o que parece para mim a visão dele sobre democracia é aquela frase de Milor Fernandes, que democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Toda essa escalada de censura, dessa ditadura do judiciário, eles se rigozijam, aplaudem tudo isso que vem acontecendo aqui no Brasil, simplesmente por ser contra seus adversários, os políticos conservadores, políticos de direita. Veja tudo o que vem acontecendo desde 2020. Deputados sendo presos, sem nenhum crime que pudesse configurar, um crime que pudesse fazer uma prisão de deputados, já que o parágrafo segundo do artigo 53 fala que deputados e senadores após diplomados não podem ser presos, salvo de crime inafiançável, flagrante de crime inafiançável, inquéritos inconstitucionais, deputados sendo censurados, tendo suas prerrogativas parlamentares cerceadas, violadas. E agora nós vimos também Alexandre de Moraes, que é esse, que é o grande expoente dessa ditadura no Brasil, que vem cometendo todos esses crimes na República contra esse poder. Agora ele também afasta um prefeito, o prefeito de Itapurá, no estado do Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, porque ele seria uma pessoa que estava incentivando as manifestações. Manifestações que são direito condicional, direito de manifestação, de reunião. Veja bem, ninguém percebe que nós estamos vivendo um estado de exceção, um estado em que não há respeito aos preceitos constitucionais. O que nós estamos vivendo é um momento grave de uma ditadura do judiciário. Eu não sei nem mais porque temos o Congresso Nacional. Fala-se tanto que nós gostaríamos de fechar o Congresso Nacional. Talvez deveria se fechar, porque nós não temos mais as nossas prerrogativas parlamentares sendo respeitadas. Aliás, nem o Congresso Nacional, já que Alexandre de Moraes determina o que nós podemos falar ou fazer, e nem eleições devemos ter, porque ele determina quem pode assumir uma cadeira ou quem deve sair dessa cadeira. Essa é a ditadura do judiciário que está acontecendo no país sob aplausos daqueles que diziam que durante o regime militar eles defendiam a liberdade de expressão e a democracia. Pura hipocrisia. Obrigado.